Bom dia, Albenir, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você conosco no Notícias Agrícolas e em especial no Bom Dia Agronegócio. Bom dia, Carla. Uma felicidade grande retornar aqui e falar contigo e também aí com os ouvintes do Notícias Agrícolas. Então, meu bom dia e muito feliz por estar aqui participando mais uma vez. A gente sempre traz algumas notícias meio tensas, né, Albenir? As últimas, as nossas últimas conversas foram sobre direito à propriedade privada e tudo aquilo que a gente precisava trazer de respaldo para o produtor para caso ele viesse a sofrer qualquer ação nesse sentido. Mas dessa vez a notícia me parece que é um pouco mais positiva, traz a definição e a determinação de um programa que pode realmente continuar transformando o nosso agronegócio, né? Exatamente. E até a gente observa pela data do decreto, esse o decreto 11.815, que ele foi assinado em 5 de dezembro, que é a data que você comemora o Dia Mundial do Solo, né? Então ele surge como a iniciativa aí de melhoria do solo através de programas, de políticas agrícolas para recuperação de pastagens degradadas no Brasil, né? Então o que a gente está falando aqui é um decreto que vai criar, instituir uma política agrícola, né? Para que haja esse incentivo de recuperação de pastagens. Por óbvio, ele vai estar associado a outras leis, outras ações de política agrícola, por exemplo, política de mitigação de efeitos da seca, política das mudanças climáticas, agricultura de baixo carbono, vai envolver as políticas de crédito, né? Então é isso que faz esse decreto, ele traz uma nova política pública para incentivar mudanças com vistas à melhoria do solo e uma noção de agricultura de baixo carbono também. Ou seja, a gente traz essa, a determinação e a definição disso, num momento onde um se discute muito essa questão da descarbonização, da agricultura de baixo carbono, o papel do Brasil nesse processo, né, Albenir? Mas mais do que isso, num momento onde o Brasil, mais uma vez, é muito questionado sobre as suas práticas agrícolas e como a gente tem ou não contribuído para essa transição, né? Essa parte das críticas, né, eu costumo dizer que elas são, por vezes, injustas, né? E muitas das vezes também desonestas. Pois o Brasil, ele tem um papel de liderança internacional de agricultura com sustentabilidade, né? Às vezes, e eu costumo dizer isso em aula, né, que os produtores que atuam no agro deveriam saudar muito mais e fazer referência ao sistema de plantio direto, que é o maior sistema, o maior programa preservacionista do solo já realizado no mundo, que é a realidade do plantio no Brasil. Então, assim, ó, cuidado do solo não é uma novidade. Então, nessa parte aí de agricultura, de baixo carbono, cuidado do solo, o Brasil anda muito bem. Aí surgiu um outro ponto de preocupação, que é justamente no setor pecuário. Porque a gente sabe que o Brasil, ele ainda tem uma área muito grande das ocupações agropecuárias com a exploração da atividade da pecuária. E muitas delas ocorrendo em áreas de pastagem nativa, áreas onde teve pastagens plantadas muito antigas. A gente tem aquele problema do pisoteio, lotação dos animais. E a gente também acompanha aí o preço do quilo do boi. Então, por vezes, a atividade pecuária do Brasil, ela não traz em determinadas regiões uma rentabilidade que permita, de forma muito fácil, aquele proprietário da terra, aquele pecuarista, fazer investimentos no solo. E eu entendo que esse é o principal ponto a ser observado quando a gente fala de um programa que visa justamente trazer medidas para melhorar e recuperar essas áreas com pastagens degradadas, Carla. Albenir, inclusive, você trouxe no portal direitoagrário.com, quando você trouxe essa informação, essa notícia, você chamou atenção para esse, como é importante a gente entender o conceito de pastagem degradada, para a gente dar andamento ao programa. O entendimento desse conceito e o entendimento dele para relações, como, por exemplo, também você pontuou aqui, a relação entre pastagens degradadas em campos nativos e o bem-estar animal, a lotação do passo, como você falou, o número de animais ali por hectare e o conceito de pastagem degradada, tudo isso está muito conectado e essas conexões precisam ser respeitadas, né? Exatamente. E o decreto traz alguns conceitos, né? Por exemplo, ele diz ali o que se considera pastagem degradada, quando existe um processo de perda de vigor, de produtividade e da capacidade de recuperação natural dessas pastagens, que vai gerar, por óbvio, a incapacidade de sustentar níveis de produção e a qualidade exigida pelos animais, né? Isso aí, inclusive, pode ter reflexo em questões de bem-estar animal, né? Também, quando essa degradação avança ao ponto de causar danos aos recursos naturais, né? Isso aí ocorre principalmente quando a gente tem manejos inadequados, né? E aí, nesse caso, pode atrair também um olhar de fiscalização ambiental. Esses casos mais graves, por óbvio, a gente precisa ficar atento. Até a gente fez referência, né? Quando houve essa publicação, que em 2022, a Ubal promoveu um evento sobre um sistema, que é o CIPAD, Sistema para Apoio de Diagnóstico de Pastagens Degradadas, que foi uma... estava sendo implantado pelo Ministério Público, né? E naquela ocasião, a gente teve uma palestra com o doutor Carlos Alberto Valera, que é promotor de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, ele é também doutor em solos, né? E ele falou dessa preocupação que o Ministério Público na área ambiental vai começar a ter com relação às pastagens degradadas, né? Então, cada vez vai ser mais comum esse tipo de diagnóstico, esse tipo de observação, e vai merecer a atenção dos produtores rurais aí para saber, diagnosticar se as áreas deles está sendo o manejo feito de forma adequada, se pode ocorrer ou não uma hipótese de futuro incômodo ambiental, digamos assim, nesse sentido. Esse futuro incômodo ambiental, como isso se dá ao Benir? Porque quando a gente vai transformar uma área de pastagem degradada para um, como o programa chama, de sistema de produção agropecuária e florestais sustentáveis, a gente precisa respeitar a viabilidade econômica daquele local, a gente precisa respeitar os critérios técnicos, a condição dos produtores rurais, a gente não pode só promover uma transformação por promovê-la, né? Exatamente. Tudo isso tem que ser observado. Como dito ali, esse decreto, ele traz um tipo de política agrícola, né? Então, ele vai fazer um incentivo para aquele tipo de prática. Mas não significa, por exemplo, que eu não possa usar uma outra estratégia de conversão de pastagens degradadas, né? E aí surge, a gente tem conhecimento aí, de locais no quais há recuperação de pastagens, por exemplo, com plantio de soja, ou plantio da cana-de-açúcar, né? E isso se dá, inclusive, por meio de contratos agrários, arrendamento, parceria rural, né? Em outros casos, o replantio, recuperação do solo, mas tudo isso aí envolve custos, né? Por isso que eu costumo dizer que os contratos agrários também surgem como uma estratégia, especialmente para aquele produtor rural que ele estaria descapitalizado, né? Porque não é fácil fazer esse tipo de recuperação. Também o próprio pousil, né? Especialmente para áreas de pastagens degradadas com vegetação nativa, até porque, eu vou pegar o exemplo do Bioma Pampa, né? Hoje, o Bioma Pampa tem uma discussão ambiental muito forte sobre a questão da conversão das áreas de pastagem nativa, por exemplo, em áreas de pecuária. E também o próprio Código Florestal, os decretos que versam sobre as vegetações nativas, tanto no Bioma Pampa, quanto no Bioma Pantanal, e aí, então, com referência a Mato Grosso Sul, ao sul do Mato Grosso lá, a gente também precisa lembrar que as áreas de vegetação nativas, elas também permitem o pastoreio de forma extensiva, né? Então, aí também merece cuidados específicos pelo tipo de bioma. Então, tudo isso aí necessita um olhar técnico, né? Para que seja, haja o controle aí de uma recuperação de solo nativo, com a correta lotação, só para ter um exemplo, o Bioma Pampa, a lotação apontada é 0,7 animais por hectare, né? Então, além disso, vai ter toda aquela estratégia que vai envolver profissionais da agronomia, da zootecnia, veterinária, trabalhando em conjunto. Você falou da capitalização, né, Benito? Pode ter um produtor que está mais capitalizado ou não, fora todos esses pormenores de cada bioma, tem o Código Florestal que a gente tem que cruzar todas essas informações, essa recuperação de áreas de pastagens, elas poderiam gerar créditos ambientais para comercializar via CPR Verde, por exemplo, e começar a ajudar na capitalização desse produtor? Ao nosso ver, sim, pode, e inclusive tem previsão normativa sobre isso. Basta a gente lembrar que o decreto que instituiu a CPR Verde, né, que é o decreto 10.828 de 2022, ele fala lá que a CPR Verde, entre os produtos rurais que vão dar lastro justamente a esse objeto da CPR Verde, existe lá a redução do desmatamento e da degradação de vegetação nativa, então, assim, ó, já se enquadraria aqui. Também, todo aquele crédito resultante da conservação do solo e também outros benefícios ecossistêmicos. Então, a CPR Verde é, sim, um instrumento que pode ser utilizado, né, a questão toda que nós temos que observar, quando a gente fala de créditos ambientais que vão dar lastros, a uma CPR Verde, a gente precisa cuidar as metodologias, porque vai ter que ter uma empresa que o decreto denomina de terceira parte, que ela vai fazer todo aquele estudo, o levantamento, aí ela vai certificar, né, essa quantidade de estoque de carbono que vai ser recuperado no solo, ou pela vegetação nativa, ou florestal, e aí, a partir disso, eu posso comercializar justamente dentro dessa estratégia de conservação e de um programa de redução, de degradação da vegetação natural. Albini, quem que vai, como vai ser feito o diagnóstico dessas áreas consideradas áreas de pastagens degradadas? Isso vai ser uma responsabilidade do produtor, do proprietário daquela propriedade rural? Vai ter um critério, esse plano, uma série de critérios? Como vai ser feito o diagnóstico e quem vai fazer esse diagnóstico? Bom, esse diagnóstico que a gente faz são os profissionais da área técnica, né? Então, em primeiro lugar, o agrônomo, né? Então, os profissionais da agronomia que fazem essa medição, a partir dos conhecimentos da área específica. Contratados pelo produtor, Albini? Pode ser contratado pelo produtor, né? É que é o seguinte, uma questão é, como eu falei antes, já existe um, está sendo implantado em um monitoramento, vai ser o próximo alvo aí das fiscalizações ambientais, esse diagnóstico de pastagens degradadas, né? Então, hoje, inclusive, via satélite, estão se aprimorando para fazer esse diagnóstico, via satélite, depois, os órgãos de fiscalização ambiental, eles podem ir até a localidade para verificar se existe ou não, mas o ideal, o que é? É não deixar chegar numa situação dessa. Então, hoje, o que pode fazer o produtor rural é investigar, por conta própria, né? Qual é a qualidade ambiental das suas áreas de pastagem, né? Elas estão em conformidade com a legislação ambiental, estão em conformidade com os parâmetros técnicos, e aí, a partir disso, ele adotar providências, né? Esse decreto aí que nós estamos comentando, ele, a partir deles, vão gerar linhas, basicamente, vão gerar linhas de crédito específico e o programa para recuperação de pastagens. Ah, mas eu não gostaria de esperar por esse programa, o que eu posso fazer? Aí é a questão de pensar, por exemplo, em uma estratégia com contratos sagrados, que eu acho que resolveria, né? Um contrato, tanto o arrendamento rural, uma parceria rural com outros produtores que possam fazer essa recuperação de solo, aí eu chamo a atenção para cuidar que, havendo essa escolha por contratos sagrados, essa recuperação de solos, ela pode seguir a lógica do tratamento das benfeitorias e as seções a quais os produtores rurais devem ficar atentos na confecção desses contratos sagrados, né? Então, ele exige um cuidado para não dar problema lá na frente, né? Então, é uma estratégia muito boa, né? Também, quem puder fazer uma estratégia de manejo de culturas, também, assim, Ah, eu quero seguir realizando a atividade pecuária. Bom, aí surge, inclusive, essas possibilidades que são incentivadas aí de manejos de integração, lavoura, pecuária, floresta, né? Surge como uma alternativa boa. Claro, tudo vai depender da viabilidade econômica e das condições financeiras desse proprietário, desse pecuarista, para realizar essas ações de recuperação das áreas de pastagem. Bom, o importante, Benir, pelo que eu pude entender, portanto, é que não só o estímulo e o incentivo a esta recuperação veio como, se o produtor ainda não quiser esperar por todos os detalhes desse programa, ele tem outras alternativas, como é o caso dos contratos agrários, e isso pode ajudar, inclusive, não só na capitalização, mas também nessa garantia ali da comprovação de boas práticas. Então, é um programa que amarra diversas pontas que estavam soltas e ajudam o produtor a estar ainda mais inserido nessa nova demanda por uma produção sustentável e agregar valor ao produto que sai da sua propriedade. Exatamente. A gente costuma analisar, e é uma metáfora recorrente que a gente usa no mundo jurídico, aquela questão do meio copo. Saiu esse decreto e tem meio copo de água. Para quem está com muita sede, meio copo é pouco, mas para quem não está passando sede, meio copo está bom. Então, desse decreto, a gente pode extrair uma série de benefícios, oportunidades, que vale a pena ficar atento. Como dito ali, um dos principais objetivos deles é redução das emissões e aumento da absorção de gases de efeito estufa. Então, quem pensar num programa desse associado justamente a uma lógica de certificação e depois emissão de CPR verde, você teria uma dupla utilidade dessas ferramentas que estão vindo aí, né? E Carla, a gente tem que lembrar hoje que nós temos uma grande área de pecuária, né? E a gente já existe aí projeções, por exemplo, de crescimento da produção de grãos no Brasil quando a gente associar a agricultura com as práticas da pecuária, né? Então, a gente também tem esses mecanismos para que no futuro a gente produza muito mais grãos e muito mais carne a partir dessa melhoria do solo, a melhoria desse manejo, né? Então, essa eu também aponto como uma tendência do futuro, que vai ter vários reflexos, inclusive no campo jurídico aí para quem presta assessoria e consultoria para esses produtores rurais, para esses pecuaristas aí, que queiram inovar em questões referentes à produção sustentável, à recuperação dos solos aí e também para que possam obter rendas e benefícios variados a partir do bom uso, o bom manejo das atividades agropecuárias. Excelente! Inclusive, o pessoal que quiser seguir a Ubal, né? no Instagram, para saber um pouco mais, para ter acesso ali de como chegar a isso tudo que você acabou de detalhar, pode seguir no Instagram, é arroba obau.agrarismo. Eu vou deixar, inclusive, o perfil aqui nos comentários e o seu perfil que está aí também no seu, ao lado do seu nome, né? Arroba albenirquerubini e ali você também está o tempo todo trazendo essas novidades e trazendo essas orientações ao Ubal, que é a União Brasileira dos Agraristas. Também traz essa perspectiva e traz essas orientações, né, o Benir? E o produtor tem que entender que ele precisa ir se tecnificando, se modernizando para aproveitar situações como essa, né? E eu vou aproveitar também, Carla, para fazer um convite aqui, se me permitir. A vontade. que no dia 18 de dezembro nós vamos ter o quarto simpósio gaúcho de direito agrário e agronegócio, que vai ser uma promoção da Ubal junto com a Farsul, apoio do direitoagrário.com, do agrolei.com e do DCC. Esse evento vai acontecer de forma presencial em Porto Alegre, no auditório da Farsul e aí nós vamos tratar em um bloco dele das novidades referentes ao meio ambiente agrário. Então nós vamos trabalhar sobre esses assuntos, sobre questões envolvendo o bioma, o bioma pampa e também vamos trazer em outro momento ali atualidades jurídicas. Então o que tem de novo? Então eu também aproveito e fazer esse convite aí. A gente encontra o link ali tanto no direitoagrário.com quanto no site da Ubal, que é ubal.org.br e nas redes sociais aí dos portais direitoagrário.com, ubal.agrarismo e agrolei.com. Então eu faço esse convite aí não só para os personagens de direitos, mas todos aqueles que trabalham com o agronegócio estejam interessados em saber dessas novidades jurídicas. O direito agrário, o direito aplicado ao agronegócio, embora acessórios na parte da produção do agronegócio em si, eles são fundamentais hoje também para que a gente tenha esse olhar aí de que existem ferramentas jurídicas, institutos jurídicos novos que permitem aí agregar valor, trazer novidades, né? Então é interessante para todos os profissionais da área técnica também conhecer as novidades que estão surgindo aí no mundo jurídico. É isso mesmo. E tem um comentário aqui do Valente Silvestre. Parabéns pela exposição... Celistre. Não, Celistre. Valente Celistre. Parabéns pela exposição Esclarecimentos. Professor Albenir, nos vemos no 4º Simpósio Gaúcho em Porto Alegre, informações na Ubal. E já deixei aqui todos os perfis, viu, Albenir? Para o pessoal já acompanhar, já seguir o perfil da Ubal, o seu perfil, e buscar essas informações. Direitoagrário.com, agrolei.com, ubal.org.br. O importante é você se inscreverem, estarem lá no dia 18 de dezembro, ficarem atualizados, né, Albenir? Porque a regra do jogo vai mudando durante o jogo e o produtor tem que estar muito atento, né? É isso aí, Carla. O importante é isso, a gente ficar atento. Sempre quando tiver alguma novidade jurídica que mereça a nossa atenção em termos de crítica, nós vamos criticar, nós vamos criticar e quando tiver novidades jurídicas aí positivas, a gente tem que noticiar também, chamar a atenção desse produtor rural aí, porque quando tem oportunidades aí, tem que aproveitar, porque a gente sabe que hoje o agronegócio está cada vez mais especializado, mais profissional, e tudo que vier de positivo, a gente tem que aproveitar. É isso mesmo. Albenir, te agradeço muito por iniciar a sua semana aqui conosco e com a nossa audiência do Bom Dia Agronegócio, que você sabe que pode contar conosco para trazer todas essas atualizações. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Portas sempre abertas para ti por aqui e boa semana para você. Até mais. Muito obrigado, um abraço aí e até a próxima oportunidade. Até a próxima.